Música Chegou a hora da previsão do tempo com a Luciana Pioto, muito boa noite Luciana. Boa noite, que serve. Bom, e o inverno vai se despedindo bem quente, né? É verdade, Alessandra, a gente amanhã vai se despedir do inverno. A partir das 5 da tarde começa oficialmente a primavera por aqui, mas olha, a sexta-feira vai ser um dia ainda bem típico do que a gente tem visto nos últimos, que é de bastante calor e olha, tempo bem seco, continua aí o ar muito seco, umidade relativa do ar baixa nessa sexta-feira, altas temperaturas, a gente vai dar uma olhada como fica a situação então na sexta-feira aqui no Paraná. A gente deve ter o início da manhã aqui em Curitiba com as temperaturas um pouquinho mais baixas, mas ao longo da tarde o sol aparece, a temperatura vai se elevando, a gente tem mínima manhã de 14 graus, mas chega a 30 graus e olha, o primeiro final de semana do inverno vai ser como um divisor de águas mesmo, porque do inverno não, perdão, da primavera vai ser como um divisor de águas mesmo, porque a chuva vai começar a cair já no sábado, a gente deve ter pancadas de chuvas por aqui com máxima de 29 graus, no domingo um volume um pouquinho maior de chuva ainda com máxima de 26 graus, segunda-feira sol com algumas nuvens, máxima de 23 graus, fica um pouco mais amena e na terça-feira aí sim a chuva começa a cair de forma mais frequente e ao longo da semana que vem a gente já deve ter aí um alívio para a situação aí para o agricultor e também para a qualidade do ar que a gente respira. Agora, Alessandra, a gente deve ter ao longo do estado amanhã também um dia de muito calor novamente, a gente deve ter altas temperaturas, principalmente na faixa norte do estado, a gente tem aí temperaturas na casa dos 35, 36 graus lá na região de Londrina e de Maringá, a gente não está com a tela aqui hoje, mas a gente tem, agora sim a tela apareceu, Londrina deve ter máxima de 35 graus, assim como Foz do Iguaçu também, Maringá deve chegar a 34 graus, olha, tempo limpo com poucas nuvens, também na região dos Campos Gerais máxima de 30 graus, região metropolitana de Curitiba 30 graus e no litoral um pouco de nuvem no começo do dia, mas que logo se dissipa, máxima chega a 29 graus. E aí, Alessandra, a gente vai se despedir então do inverno, chega a primavera, só que a gente já começou a perceber algumas mudanças na cidade, agora nesse finzinho de inverno, e eu fui lá para as ruas para conferir então o que está acontecendo com Curitiba nesses dias. Vamos ver. Vamos ver. A cada estação, as 450 mil flores que enfeitam os canteiros e parques da cidade são substituídas. Só aqui no Jardim Botânico, são 80 mil mudas da espécie Boca de Leão em tons rosados, já em referência ao Outubro Rosa. Por enquanto, por aqui, as flores não estão totalmente desenvolvidas, mas com a irrigação constante e com as esperadas chuvas da primavera, o cartão postal de Curitiba deve ficar ainda mais exuberante. Está lindo, né? O parque está maravilhoso. Com certeza a primavera dá um ar mais bonito para a cidade. As sementes cultivadas pela prefeitura são todas importadas. Nas estufas do horto, elas viram mudas e, quando florescem, ganham os canteiros das principais avenidas e parques da capital. O nosso custo mensal com toda a produção de flor é em torno de 60 mil reais. Nós fazemos toda a compra dos insumos, né? Sementes, substratos e bandejas e toda essa produção nossa é feita no horto do Guabirutuba pelos técnicos responsáveis e os funcionários de carreira e alguns terceirizados também. Mas não são só os espaços públicos que ganham mais vida com a nova estação. A primavera ainda nem começou e o quintal de Dona Ivone, de 83 anos, já está repleto de flores. De acordo com ela, o segredo da longevidade é o cuidado com o jardim e a relação de amor com as plantinhas. Tem que ter muito amor para elas, né? Se não der um amor para elas, também elas vão ficar, né? Eu falo com elas, né? Porque às vezes digo para elas, se não me floresce, eu vou jogar vocês todas fora. Eu falo com elas, né?